Aqui ó, a gente tá no último bloco e a gente prometeu que todos os dias a gente vai mostrar o placar aí do impostômetro, os impostos que a gente paga todo dia. Se quiser colocar em tela cheia, Lê, só pra eu dar uma lidinha aqui ó, 591 bilhões, 500, isso aqui ó, 591 bilhões, 895 milhões e os mil não dá pra contar gente, porque pula ó, 900, 900, porque é tanto imposto que se paga nesse país e a gente não tem saúde, a gente não tem educação e a gente não tem absolutamente nada, então tá na hora da gente fazer a nossa parte, né Luquinha? Aqui a gente tá orientando o pessoal, o doutor Adriano Biondi, sobre a saúde dos olhos e tem gente na linha. Alô, boa tarde. Oi, boa tarde. Oi, quem tá falando? Elias. Oi Elias, obrigado pela confiança aqui no programa, qual que é a dúvida, querido? A dúvida é a seguinte, doutor, quem tá falando? Lucas. Eu fiz uma cirurgia de descolamento de retina, acho que eu sou diabético, há uns dois anos, eu colocou a retina de volta, acertou tudo, só que colocou um silicone, um óleo, sei lá, que era pra tirar depois e retornei pra lá e só que não compensava tirar que a minha visão ia ser recuperada e eu tô até hoje, não enxergo nada do olho esquerdo e não sei. Então, em geral, o óleo é removido depois de um tempo porque ele pode começar a emulsificar e entrar na parte mais anterior do olho. Talvez valha a pena uma reavaliação pra tentar novamente a indicação da remoção do óleo de silicone. Alguns casos é verdade que não é indicado tirar o óleo porque tem o risco da retina descolar novamente. Mas aí é importante avaliar com detalhe o seu caso. Até quando a gente fala de descolamento de retina, o que pode provocar isso? Porque às vezes é um acidente em esporte mesmo também, doutor? É, o descolamento de retina, ele muitas vezes é idiopático. Idiopático na linguagem médica significa assim, sem uma causa definida. A retina é uma extensão do tecido neurológico dentro do olho. É a parte neurosensorial do olho que se transmite através do nervo óptico pro cérebro. Então, é muito delicado. E ela é nutrida através da coroide, que é a estrutura que tá coladinha atrás. Às vezes, se a retina tem uma ruptura, um rasgadinho, o líquido entra por trás e empurra a retina pra frente. Quando ela descola, ela perde a nutrição. Ah, ok. E a neurônio, ela perde a vitalidade. Então, tem que ser, é uma urgência oftalmológica, recolar a retina. Tem que ir rapidinho, viu, Lúcia? Tem que ser rápido. Minhoca tem olho? Solange, não sei, mas ó, tô sabendo que tem um monte de coisa boa e que faz bem pra gente. Bora conferir a curiosidade do dia de hoje. Olha, parece improvável, mas biscoitos feitos com minhocas e até outros ingredientes orgânicos têm feito muito sucesso na Bolívia. Os fabricantes explicam que os biscoitos são ricos em proteínas, tem grande quantidade de ferro, cálcio e que faz ele ser tão famoso, viu, Solange? Teria coragem? Comer minhoca? Ah, não sei, de jeito que tá tão caro o quilo da carne, gente, que até entenda o negócio da minhoca, né? Vamos combinar? Só se ela tiver um pastel. Fritinha, né, Solange? Olha só, mudando um pouquinho também de assunto, super levantadores de peso pesado impressionaram multidões na FIBO, uma das maiores feiras do mundo da indústria fitness e bem-estar. O evento acontece na Alemanha, os visitantes podem fazer várias atividades, o treino funcional passando pelo Zumba e também a fisioterapia. A FIBO reúne mais de 730 expositores e cerca de 38 países e ainda apresenta os mais recentes produtos das áreas fitness, bem-estar e também saúde. de meu sonho lá, viu, Solange? Não pode ver esses marmões levantando peso. Mas por que carregar tanto peso assim, senhor? Vai fazer o quê? É forte, só é. Depois pula o olho, pula pra fora o olho do... Não pula, mas pode acontecer problema. Não precisa espirrar com o olho aberto, pula? Não, não pula. Quem que disse isso pra você? Não, de uma vez. Ah, meu Deus do céu. É sério. A Olga tá na linha. Alô, Olga, boa tarde. Boa tarde. Tudo bom, linda? É, tudo bom. Diga lá, meu amor. O meu esposo, ele está com um buraco macular. Ah. E eu queria saber, doutora, porque o médico que ele foi já falou que não tem jeito, que... E a gente tá aí precisando de ajuda. Será que alguém pode dizer, falar alguma coisa pra gente? Vamos tentar te orientar, sim. É, o buraco macular realmente é um processo que, às vezes, quando ele é instalado, Olga, é difícil você revertê-lo. Mas, às vezes, é necessário fazer um tratamento que também, às vezes, é cirúrgico, que é uma vitrectomia, pra evitar o aumento do buraco macular e, principalmente, orientar o seu marido a cuidar do olho contralateral, porque, às vezes, a tendência é bilateral. Então, antes que ocorra no outro olho, tomar os cuidados pra que isso não vá pra frente no outro olho. Buraco macular? É um buraquinho, né? É um buraquinho que dá na fóvea, que é a área mais sensível da retina. E, às vezes, por trações da gelatina do olho, por trações vítreas, aquilo ali começa a abrir um buraco que perde a retina neurosensorial, bem na área nobre. E aí, fica uma mancha na visão. Tem que cuidar, né? Tem que cuidar e, às vezes, tem que cuidar do outro olho pra que não ocorra também. Ok. Então, Luquinha, dá tempo de mais uma perguntinha. Tá, vou juntar aqui. Várias pessoas falando sobre a sensibilidade ao sol, à luz. Muita gente que diz que, até, às vezes, dentro de casa, tem que usar óculos escuros. Por que isso acontece, doutor? Muitas vezes, por um perfil um pouco genético, a pupila, às vezes, é um pouco maior do que o normal. Tem uma pupila grande que não consegue fechar tanto pra inibir a presença da luz dentro do olho. Pessoas com os olhos claros também têm mais sensibilidade à luz, porque a pele é clara, ou a pupila, não, desculpa, a íris é mais clarinha também, e dentro do olho é mais claro. E, às vezes, processos inflamatórios. É muito importante. A fotofobia, que é a aversão à luz, ela é um dos sintomas mais prevalentes em processos inflamatórios. Então, às vezes, pode ter uma inflamaçãozinha no olho. Precisa verificar. Doutor Adriano, estão pedindo aqui pra gente fazer um programa inteiro sobre óculos e lente de contato. Vamos fazer? Vamos fazer. Pra tirar essas dúvidas, quem pode usar, quem não pode usar, etc. e tal. Infelizmente, o nosso tempinho acabou. Adri, mais uma vez, muito obrigada por estar aqui com a gente. Obrigado pelo convite. É um prazer. Eu adoro estar aqui. Beijo na linda Fabi, esposa. Ela mandou um beijo pra você também. Que coisa deliciosa. Obrigada, viu? Zóio Verde, tá chegando sim? Vamos ver. Vamos ver. Eu tava vendo que vai amanhã. Amanhã a gente vai contar nossos amigos bichos. Beijo forte pra vocês. Grande abraço. Obrigado, doutor. Legal a participação de vocês. A gente tá tomando vacina contra a gripe. Quais as vacinas que você deve aplicar aí no seu bichinho de estimação? A gente vai saber amanhã. Fiquem com Deus. Bora fazer compra com o Vale Shop. Aquele nosso acordo diário, gente. Vai viver. Esquece dos outros. Não liga pros outros, não. Manda andar e vai ser feliz. Tá bom? Tchau, tchau. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho